Música TV.Jus, canal aberto com a justiça Olá, hoje é terça-feira, dia 4 de outubro Entra no ar a TV.Jus Veja os destaques desta edição Tomam posse os novos membros do núcleo de estudo e pesquisas da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso O núcleo de pesquisas é da maior relevância para o bom atendimento da população Juizado especial faz mutirão para liquidar processos que envolvem linhas aéreas Se houver acordo vai ser resolvido em menos de 30 dias Começou hoje o julgamento dos acusados de participar da chacina de Matupá e tem a agenda das câmaras julgadoras para quarta-feira Os detalhes agora na TV.Jus, canal aberto com a justiça Música Tomaram posse ontem em Cuiabá os novos coordenadores e membros do núcleo de estudos e pesquisas da Escola Superior da Magistratura do Estado de Mato Grosso Quem assume a direção do núcleo é a desembargadora aposentada Xelma Lombardi de Cato Os novos membros do núcleo de estudos e pesquisas tomaram posse com o desafio de buscar ideias para construir um judiciário ainda melhor A solenidade de posse foi prestigiada pelo presidente e vice-presidente do Tribunal de Justiça além de outros desembargadores e diversos juízes de direito O núcleo tem a missão de pesquisar e desenvolver ações para tornar o judiciário ainda melhor A desembargadora aposentada, Xelma Lombardi de Cato, foi reconduzida ao cargo e acredita que as ações do núcleo vão aprimorar o judiciário De um modo geral, o Brasil não pesquisa Essa é a grande realidade Mesmo nos grandes centros De forma que um núcleo de pesquisas é da maior relevância para o bom atendimento da população pelo desenvolvimento da atividade jurisdicional no rumo de atender as necessidades da população Além da desembargadora, integram o núcleo juiz Gonçalo Antunes Barros Neto, Abel Balbino Guimarães, Antônio Veloso Peleja Júnior e Vanderlei José dos Reis Todos com o desafio de buscar sugestões para que possam modernizar ainda mais o judiciário estadual O objetivo primordial do NEP, do Núcleo de Estudos e Pesquisas é exatamente trazer sugestões, alternativas, propostas de aprimoramento, melhora, no sistema judiciário como um todo Começou hoje, em Matupá, o primeiro julgamento da chacina ocorrida no município em novembro de 1990 Após uma tentativa de assalto, três homens teriam invadido uma casa feito duas mulheres reféns Depois de rendidos, foram capturados por moradores levados à praça, espancados e queimados Por causa do grande número de réus o juiz titular da comarca, Tiago Souza Nogueira de Abreu determinou o desmembramento do processo e marcou quatro julgamentos Neste primeiro dia, quatro acusados vão à júri popular A sessão de hoje está sendo acompanhada por um número limitado de pessoas familiares, estudantes de direito e imprensa O julgamento não tem hora para acabar Três câmaras cíveis e duas criminais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso se reúnem nesta quarta-feira Confira a pauta geral A segunda câmara cível se reúne às oito e meia da manhã no Plenário 2 sob a presidência da desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas Também compõem a sessão os desembargadores Guiomar Teodoro Porches, Clarice Claudino da Silva e Pedro Sacamoto E os juízes Marilson Andrade Adário e Marcelo Souza de Barros Estão previstos 47 processos da pauta geral, além da pauta complementar A quinta câmara cível se reúne no Plenário 1 às oito horas da manhã sob a presidência do desembargador Sebastião de Moraes Filho Integram também a sessão os desembargadores Carlos Alberto Alves da Rocha, Marcos Machado e Dirceu dos Santos 68 processos estão previstos na pauta geral, além da pauta complementar A sexta câmara cível se reúne no Plenário 3 às duas horas da tarde sob a presidência do desembargador José Ferreira Leite Integram também a sessão os desembargadores Juracy Persiani e Guiomar Teodoro Porches E o juiz Marcelo Souza de Barros 126 processos estão previstos na pauta geral, além da pauta complementar Excepcionalmente a uma da tarde no Plenário 4 Se reúne a segunda câmara criminal O desembargador Teomar de Oliveira Correia preside a câmara Em substituição legal ao desembargador Gerson Ferreira Paz Compõem também a sessão o desembargador Alberto Ferreira de Souza E ainda os juízes Graciema Ribeiro de Caravelas e Rondon Bacildauer Filho Estão previstos 30 processos na pauta geral, além da pauta complementar A terceira câmara criminal se reúne às 8h30 da manhã no Plenário 3 Quem preside a câmara é o desembargador José Jurandir de Lima Integram também a sessão o desembargador Luiz Ferreira da Silva E os juízes Graciema Ribeiro de Caravelas e Rondon Bacildauer Filho 22 processos estão previstos na pauta principal, além da pauta complementar As pautas de julgamento estão disponibilizadas no portal do Poder Judiciário No endereço eletrônico www.tjmt.jus.br no link Serviços Juizado especial em Mato Grosso realizou mutirão Para liquidar mais de 500 processos envolvendo empresas aéreas A conciliação tem sido uma forma de atender com mais rapidez quem procura a justiça Este casal teve as bagagens extraviadas na chegada das férias no início deste ano A conciliação agilizou a solução do conflito Hoje a média de tempo de determinação de um processo desse é de aproximadamente dois anos Porque tem recurso, ele sobe a segunda instância No caso desse, dos processos que são feitos o acordo É só o tempo de fazer a audiência Tem processos que a gente faz audiência em 30 dias Aqui, por exemplo, vão ter processos que se houver acordo vai ser resolvido em menos de 30 dias A conciliação acaba sendo sempre a melhor forma de solucionar as leads entre as partes O mutirão reuniu 550 processos envolvendo seis empresas aéreas Tanto para as partes como para nós, até juízes, é muito bom Porque diminui o número de processos e a parte recebe a prestação judicial mais rápida No total, são oito juízes trabalhando O juizado é para atender uma demanda reprimida E que acabou se mostrando um excelente meio de trabalho E de produção de trabalho jurídico E hoje todo mundo opta pelo juizado pela sua simplicidade, oralidade, rapidez O resultado é ainda mais agilidade para o poder judiciário Sem haver conciliação, fica muito difícil de a gente enfrentar todos os problemas Então é essencial que haja conciliação E para as partes, nesse caso específico, quanto mais acordo tiver Gerará benefícios para o próprio poder judiciário porque vai diminuir o número de processos TV.jus, canal aberto com a justiça, fica por aqui Este telejornal pode ser visto também diariamente, de segunda a sexta-feira A partir das nove e meia da noite, na TV Assembleia Até amanhã A partir das nove e meia da noite, na TV Assembleia